Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Bora cá, Luzon, Luzon. É a ofertão da vida, vamos lá, Sabadão. Trazindo o maestro Valdo Alves hoje, o rock dos doze irmãs, sua noite. Começando. Francinaldo, o Janderson Rodrigo, o Dugamal Criano, o Wilken e o São João da Ponda também. Eu quero saber que não tem hora pra chegar em casa, deixa o bracinho em cima aí. Você que não deve nada pra ninguém. Prepara aí, Luzon. Bora, Luzon, Brasil. Dia 13 de fevereiro, bola segurança, prepara o pute dele. O Vitor, na 160 também. O Raíta, mil graus por ali, meu irmão. Ele, o Messias, na 150. Todo mundo veio. É fã do Minos, é o nome dele. Ciclone. Ciclone de Curoçá. O balanço, essa corda e tudo, estremece, gemerce o moral. Aí o limbo só do palio moral, bicho. Vai! O gol de Godemus transforme agora. Agora a minha família. É uma loucura em Marauá. Fechando a Vila Marauá. E o mestre do Valor, já aquecendo. Balançando, sacudindo, estremecendo. Olha o caminhão. Que toca tudo. Que chegou pra ficar. Levando um vírus, meu padrinho aqui do lado também. Hoje ele vai se embriagar. Alô, né? Descarte, CNMJ. Vai tocar. No nosso gol veneno de Terralda. Uma loucura. O Vichungu. O Giro do Dança e Vichungu. É pra que ser geral. Quem não tem hora pra chegar em casa. Joga o bracinho pra cima aí. Vem doida tudo. So tell me what you feel, my love. Yeah, I can never leave. Cause I'm sorry to lose. Show, família. Uma loucura total. A gente vai crescer. Eu quero saber quem é do Paysandu. Joga o bracinho pra cima. Quem é do papão aí. Quem acha que o Paysandu vai ser campeão para esse? Esse ano dá um grito pra mim que eu quero ouvir aí. Vai. Quem é do Paysandu? Dá uma vaia no Clube do Remo que eu quero ouvir agora. Tem alguém do Clube do Remo aí? Tem, tem, tem. Eu quero saber quem acha que o Remo vai ser campeão para esse. Dá um grito pra mim que eu quero ouvir aí. Quem é do Remo? Dá uma vaia no Paysandu. Para que ser, família. E agora? É só pra aquecer a família reunida. Vamos, segura. Vamos lá. Vai, doidando. É uma loucura total pra família. Daqui a pouquinho eu tenho o rock do Josi, mas meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje vai ser daquele jeito, Jerez. Aí sim. Bora beber, mano. É doido, bicho. Depois de uma cartela de multigripe. Ciclone. 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 Bora, Délix. Frente a frente com o Ciclone, mano. Balançando o saco, irmão. Bora, Alex e Marcelo. Você que veio, hein? Família Caixa Baixa de Curuçã e Alex Macedo. De o meu 3D. Meu gerente bó, que saudade, gerente de você, cara. O teco do garapa. Eita, meu irmão. Brevemente, vamos estar de volta, se Deus quiser. Forra, gerente. Quem vai amanhecer, dá um grito pra mim que eu quero ouvir aí, hein? Pra que ser gerente? Joga o Brasil pra cima e bate na palma da mão. Agora! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Aquece agora! Trava na, trava na pose. Chama no, chama no Zundão Cozzi. Trava na, trava na pose. Oi, oi. Chama no Zundão. Vamos! Trava na pose. Chama no, chama no Zundão Cozzi. Trava na pose. Daqui a pouquinho tem a nossa dançarinha, hein? Eu se diguga, se diguga. Então toma. A bonequinha, não é isso, Júlio? Vai na ponta e divisa. Agora é professora treinada. Toma, toma, toma. A nossa bonequinha, Lourinha da Fugidinha. Aqui do lado, meu irmão. Toma, toma. Toma, toma. Bota, bota a mão no chão. Bota, bota, bota. Bora, Fiju! Bota, bota, bota. Renatinho, é opressão o nome dela, hein? Toma, toma, toma. O Neymar lá por ali, ó. Falou, Falou, tô com uma saca de dinheiro pra gastar hoje aqui, viu? Olha, quem sabe fazer o caqueado vai fazer agora o caqueado. O caqueado, vai. Um abraço também pra galera. Aqui de Marauá, todo mundo em peso comigo. Com a pressão, vá pro Riquel e você. Toma, toma, toma. Ela manda com o Edu, João, Douglas. De quadro, Lucas, bigou. Vai com o cabo. Pedro, Guilherme. Quando eu viajei com o Jirico e o Gustavo, junto com a gente. Gatimara, uma empresa. Tentei te ligar, me conectar. Tô sem merda com a mentira que eu invento. Lourinha, fugirinha de Marapane. Esquece. Vou passar na tua casa pra dar. Hoje ela vai representar. Viajei com ela, fumando um balão. Me senti em outra dimensão. Coisa linda, não machuca o meu coração. Cala do crime, sou malvadão. Vapo, vapo na direção. Voco, voco. Há muita pressão, meu vagabundo. Deixa ela passar. Em câmera lenta. Até vagabundo se ouve. Aquece, vai. Moza do calçadão. Aí todo mundo comenta. O tempero dela tem pimenta. Com todo o respeito, alguém no marimundo te mordeu. Essa bunda tem fermento. Na hora, minha mente fez o puto que pariu. Que maluco, mano. Aquece, bebê, vai. Tudo dentro da loucura. Tu deve ser a cura por um velho sofrimento. Tu não tem pescura, nem deve ser a pura. Mas ninguém é puro, né? Você. Então, viagem de avião. Mó princesa, mó pressão. Vapo, vapo do mal. Vora, Genésio. Ela joga peso, faz carão. Genésio, moral, meu menino. Vai com calma, meu coração. Ela diz que tesão tem crime. De que meu gosto não me define. Vou botar na blusa de time. Com corte, mala, o bigode fine. Coitaria pro seu caminhão. Tripe de ganso do Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Oh, deixa eu te beijar. O amigo Redmondo, você vira. Ele é a Elenzina. Obrigado. Gozado, calçadão. A todos os do Cevira. Então, com a gente também. Se for, já falta o povo comenta. O tempero dela. Com o cheiro da travesão. Deixa eu te beijar. Em câmera lenta. O governador gosta de passagem. Quem meu gosto não aguenta. Gozado, calçadão. Se for, já falta o povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Amigo Desiraldo. O tempero dela tem pimenta. O cupim, o gelo também já do segundo. O aquecimento do segundo. O aquecimento do segundo. O aquecimento do segundo. O nada, tu quer, tu quer casamento. Mas eu quero cachorro. Já, já tem o rock do Josimar. O que mais eu gosto é das erradas. Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria. Lorena, fugiria. Vai ensinar como faz o que quero pra você aí. Casamento, mas... Dá uma olhada aqui do lado esquerdo agora. Nada acontece certo. Mais ou menos desse jeito. O que mais eu gosto é das erradas. Eu sou da putaria. Eu sou da putaria. Eu sou da putaria. Eu sou da putaria. Aprendeu um pouquinho aí, porque daqui a pouquinho ela vai dar um show a parte no nosso palco pra galera Vai ser uma loucura total, gente Quem vai amanhecer aí, joga o bracinho alto aí, joga o bracinho pra cima Abraça o teu amigo cachaceira, tua amiga cachaceira, sai do cheiro Ela me falou que carrei me bebida, cabalada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei me bebida, cabalada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de naminha Só que eu cumpriu, onde já acontecia festa, ela me chamou de um quadro leve Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu recortar no carro A família tá muito bonita, tá muito lindo É a tradição se renovando, parabéns à nova diretoria da festa do Maramá Eu quero saber quem tá feliz aí, quem não tem hora pra chegar em casa Joga o bracinho pra cima, posse de vida, me sai do chão agora O prostituto neometal, égua meu irmão, pelo amor de Deus Agora me deu, meu irmão O homem da vila do Laos Ora Rafa Gomi Camargo Quem sabe a onda do reloginho aí A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio As minas que sabem, vai Bumba hipnotizada, com o passinho do reloginho Já pode ser um ensaio pro carnaval, você que vai fazer o carnaval na sua casa Agora vai Abaixadinho Toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho Toma, toma, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tiktok também Acompanha o relógio O nome dele é Hilton no gol veneno E a briga Gomes Abaixadinho O Matheus, o Marcinho, o Gabriel, o Alessandro também Todo mundo curtindo, a festa de Maramá Abaixadinho Para aqui com você, Paulinho Vai devagarinho Toma, toma, vai devagarinho Só pra aquecer, irmão Meninas do Tcharet Meninas do Tiktok Trava tudo, trava, trava, trava Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose A família caixa baixa que vem Trava na pose Vai Chama no zoom, dá um close Trava na pose Trava na pose Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Próxima quinta-feira, dia 27, vai ter Pagadão Chacal no aniversário De Cacenhal, meu irmão O animal mais furioso da região Invadindo Cacenhal E você que da cidade modelo Quinta-feira, hein, gente Você é o nosso convidado, hein Aquece Agora o Rafa tá aqui no meu lado, meu irmão Quem vai sair daqui muito chapado, muito louco Joga o bracinho pra cima, hein Você que vai amanhecer Abraça o teu amigo cachaceiro O teu amigo é cachaceiro aí agora Você agora vai Vodka, água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu Quero mais Cada vez eu quero mais É só pra aquecer, Flamina O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez Prepara pra sair do chão agora Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Joga o bracinho lá no alto Joga o bracinho no alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Começa o meu curtir a vida Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado Vem que eu tô de façam E eu tô de façam E fina e novinha É mole, vem quicando Vem que por Ronaldinho É um caminhão do meu A noite já é nossa Vem que hoje é funk nejo A logação traz a bebida Que eu tô com dinheiro Quem tá com muito dinheiro Pra gastar aí Joga o bracinho pra cima Quem tem muito dinheiro Pra gastar Quem não deve nada Pra ninguém Dá um grito pra mim Que eu quero ouvir aí Eu quero saber a mulher Que tá solteira Cadê a mulher que tá solteira Joga o bracinho pra cima Daqui a pouquinho Tem um som dela Dela aqui O amigo Tomei Ele tá na água também Aquece bebê Joga Ô você da maravilha Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga Joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga Bora jogando Bora jogando Esse é o trem mais cedo Meu gerente Pra você No primeiro eu vou subir No segundo eu vou descer No terceiro, mais cedinho Eu vou quica, pica Quica, pica, pica Quica, pica, pica Quica, pica pra você Quica, pica pra você Eu, eu, eu duvido E aí, Rafa Sarras, quica em mim, praleca Sarras, quica em mim, praleca Pula em mim Rafa, come, cara Eu sou a primeira dama Senta em mim Dança em mim, praleca O Douglas tá lá O Douglas Silva E a sua primeira dama Professora Diana Esse casal Que não funcionou Alô, bola segurança Dia 13 de fevereiro Ponte da Ana Recebe o maestro Mauro Alves Aquece novinha A boneca tá solteira As novinha Tão sensacionais Hoje elas tão demais De marauá, Julio As novinha Tão sensacional Descendo gostosa Descendo gostosa Prendendo legal Subindo gostosa GG 360 Batata louco Do palio de gal Batata louco do palio ordinário GG 360 Descendo gostosa Prendendo legal Subindo gostosa Prendendo legal Tá sensacional hoje As novinha Tão sensacional E as novinha As novinha Tão sensacional Desce, mené Desce, mené Sendo gostosa Prendendo legal Subindo gostosa Prendendo legal Bola gostosa Com a minha Boteca do Garapa Tá em peso Hoje, meu irmão Não ficou ninguém pra lá, não O gerente de bolas É o meu Produtor visual Também, meu irmão Bora, César Bora, bora Bora, Zunino Um show completo Completo Do jeito que você merece Merece Aqui está O DJ Guilpara Consagrou Maestro DJ Valdo Alves De Curuça DJ Valdo Alves O DJ mais completo Do momento Até segundo, família Que festa maravilhosa O povo vem chegando O Vigurginho Caminhão Ciclone 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 Mais uma do Juninho Obrigado, Juninho Pelo convite Já, já tem o rock Do Josimar Bora, César É o show do Maestro O Yuri E Soares também Rodrigo Dugou Malcriano Ronald De Wilgui E São João Da Puta Joga esse bracinho lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Segura a mão Segura, povão Que a festa começou O bagulho vai Doisão Porque o maestro chegou Segura, povão Que a festa começou O bagulho vai E a gente com saudade O Pará já consagrou E ele vem de Curus E a gente vai representando Lá fora, com certeza Mas quando a gente chega Juninho É com muita saudade Do povo de Curusá E toda a região Que custe nosso trabalho DJ Valdo Alves Sábado que vem Alô Cachoeira Adoraria Alô Marajor DJ Valdo Alves Meu DJ É o show do Maestro É o show do Maestro O amigo Garapa Também vem hoje É o show do Maestro É o show do Maestro Joga o Brasileiro pra cima E aquece tudo, família Põe a mãozinha pra cima E grita É só pra começar E aquecer tudo Joga o Brasileiro pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Valdo Alves tá tocando E eu no caqueado Valdo Alves tá tocando E eu no caqueado Abri meu WhatsApp Minha mulher mandou um áudio Só quem sabe vai cantar Que eu vi você Mandou um áudio Amigos da construtora Bora nela Esquece o limite De frente É o Boris e a Fá É Alexi Macedo Obrigado você Olha o Yuri do Pocho O cara veio Tal da Nike A Belícia Bona Raimundo No alto Também Aquece bebendo Ai meu Deus O Danilo das Minhas O Mike Veneno Também da Família Aliados do Hong Aquece Eu que gosto Eu que gosto muito disso Isso é muito legal Treme um ombrinho No passinho do Tararararau Tarararau 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 Puxa Engatilha Puxa ViniSpa Eu quero saber quem deu a volta por cima Hoje quem tá solteiro vai cantar assim Só quem deu a volta por cima Quem tá solteiro aí embaixo vai cantar comigo assim Eu tô chegando Preparando seu coração Vai Me se prepara Você vai beber Vai chavar Vai em casa Você vai beber Vai chavar Se prepara Que hoje é o outro Se eu vou voar Eu vou botar Pra gerar Você vai beber Vai chavar Vai ligar Você vai beber Vai chavar Vai ligar Vai chavar Tu pode me evitar Pode me bloquear A razão vai conseguir Me derra do coração Tu pode até beijar Fazer mais vai ligar Querendo aquela nossa Rebo Fazendo o que? Fazendo O nome dele é 21 Família MT Renatinho pressão É a festa O tá vindo a Malauá, tradição se renovando E esse ano o Caminhão Ciclone, Valdo Alves Aqui do Josimar Juninho e companhia O Caminhão estacionou em Malauá E olha como tá lotado Juninho Ela subiu, desceu, subiu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu O Hilton do gol, veneno e a Triga Gomes juntindo com a gente Catinha, safadinha, o ritmo é meu grau, novinha, o bagulho é doido e eu vou falar pra si Joga pra si, não joga pra si, pode vir na minha casa, você vai ganhar piru, pode vir na minha casa, você vai ganhar piru Aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo, aí que eu sei das consequências mesmo, só você Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo, aí que eu sei das consequências mesmo, sigo vivo Não gode na cerveja e canta comigo agora sim, assim É história sorrindo, história se rependo, história se rependo Eu tô me chorando, minha história sorrindo, história se rependo O Francinal também no corte, o Negojão, o Negojão, o Negojão O Elk do Depósito, o Elk, o Chino, o Roque Maralá E ele falou que ele vai até de manhã E aí, na casa de manhã É que ela tem fama É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se eu preparo Vamos lá Alex e Macedo, homem e fronteira Velha guarda Se se apaixonar, se eu preparo Se se apaixonar, se eu preparo Se se apaixonar, se eu preparo O Diogão 3D preparando A nossa resenha de Mara O Valdo Alves tá tocando E o Rock tá mil grau O Maestro tocando E o Rock tá mil grau Aquecendo tudo E o Rock tá mil grau Só que resposta joga, vai Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Joga a mão pra cima e dá-lhe sal Sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Ali, sal, 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 sal Eu quero ouvir só os homens Cantar comigo desse jeito, vai Agora, eu quero ouvir as mulheres As mulheres, as mulheres, vai O aquecimento tá demais E começa o Rock e Dole O Rock e Dole E começa o Rock e Dole Então, picha O Maio sob mil grau Do quilômetro cinquenta também Picha, puxa Para, Maio O Vardim O Maestro aquecendo Jera Bora, Genésio DJ Índia Bravo, boa Carocinho Moral O Leozinho, um bandido O Ailton, da CCZ Genésio, do Palio Moral Também tá vindo o novo Palio aí Mais curioso do que o outro DJ Índia Bravo, boa Toma Ai Galita, ai Galita, ai Galita, ai Galita O que? Ai Galita, o que é da coisa bequida a boca Joga Ai Galita, o que é da coisa bequida a boca Ciclones 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 Chama o teu Fugo Mavadão Aquece tudo aí, Evandro Chama o teu Fugo Mavadão Eu fando o vidro direto de Ananidema Balança, balança Agora que balança Balançando o saco unido Balança, balança Agora que balança Agora que balança O Douglas Chilvin A primeira vez Balança, balança Adriana Brito é o nome dela Agora que balança Casal do nosso Já são seis horas da manhã Só quem vai amanhecer fala Bom dia, bom dia A droga do Ceão Te chama pra piscina O que? Bom dia, bom dia A pedi com a da firma A pedi com a da firma Sarra, sarra, sarra Na goca da pintada Com o pentão de Robocop Na goca da pintada Com o pentão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote Passinho de bandido Que todas as piranhas É só eu Que o meu melota É só eu Carnavilhacos No palhoço As fuma o dia 12 de fevereiro O Carnavilhacos Tá chegando E você não pode perder É só eu Que o meu melota O carnavilhacos Parado e consciente A goca da zero Só tá caimitante Só tá caimitante Passinho de bandido Que o Que do 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 É pra Aquecer Tudo Mume Mume Meio Duas Hora Elas Sobem a Rua Da Mina Já Querendo Putaria Mas isso é o Marcos Produção Com a Tropa Do Mubu 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 Tu veio Porque Quis Ninguém Ninguém Te Forçou Tu veio Porque Quis Ninguém Ninguém Te Forçou Tu tá Na treta De Abate Tata Tropa Do Robô Tata Tropa Do Robô Tata Tropa Do Robô Tata Tropa Do Robô E a Tropa Do Robô A Tropa Dos Malocas Vieira Também Da Vila Do Laura Que Comanda Polar Meu Peço A Meu Deus Que Seja Nos Ali Pois É Nossa Vida É Muito louca E Eu já Para o Maldadão Que Tenta Nossa fé Mas Se tiver Mandado Voltar Vira Ela Tá Na Vida Pra Nós Embrazar Que Tão Nuda Pra Sentar Pula Lá Alô Eloísa Flamor Alô Eloísa Obrigado Toda Do Bichinho Você Sua Família Ela Veio Com Agir Juni Posso Fazer Nada Viva Vida Decigi Arrastar O Aquecer Vida Tão Falando Pra Geral Porque Eu Digo Assim Diz Que Eu Não Como Jeito Que Paga Nosso Amiga Joelma Das Pirigueiras Também Vem Galera Do Bem Bec Pesa Do Segundo Se Não Gosto Da Minha Cara Do Tô Faz O Que Sabe Tão Falando Pra Geral Porque Tô Digo Assim Diz Que Eu Não Pago Jeito Que Paga De Tele Porra Se Eu Te Incomodo Então Desliga O celular Mas Pode Até Ser Listo Não Dá Sabido Se Não Com Meu Pó Linho Chego A Sentar Senta Bebê Vai Então Senta Então Senta Senta Logo O Quero Sentar Então Senta Danada Então Senta Danada Senta Danada Eu Quero Convidar Todo mundo Também Põe Eletro Égua Viviane Batidão Campo Do Jerossim No Bairro Alto Caminhão Ciclone Chega Pra Detonar Vai Seu Espetáculo Júlio Adoro Quero Ver A Galera Que Não Tem Hora Pra Chegar Em Casa Cantar Comigo Desse jeito Agora Vai Valer O Seu Ingresso Essa Sequência Aqui Olha O Fernando Lá Do São Pedro Alguém Sabe Cantar Essa Sabe Sabe Essa Hoje A Noite As Estrelas Brilham Mais Eu Percebo O Por Que Música Linda Não Sei Desde Hoje Pra Vocês Curtirem Os Escudos Mas A Força É Demais Não Tenho Como Prepar Prepar Para Cantar No Refram Pra Ficar Bonito Má Vá 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 Alô Fernando Você O Lucas O Malaga Também A Cleve O Cielo O Adilson Murino Adanido Arte Pablo Médio Jesus Souza Te amo Imagina o galera do São Pedro Imbresa Quem sabe canta Eu vim em primeira mão Isso gente Segurança Joana Nesse rosto Sorriso Feras no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Bacanão Só pra quem vai amanecer aqui em Marau Agora Três Dois Um Vai Amar O coração De Palmeiras Desse jeito De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Dá um pouco Depois dessa fase tão difícil que a gente vem atravessando A cama A gente vai dando a volta por cima de bagazinha, né gente? É bom de rata, um pouco consigo disfarçar E se Deus quiser, logo logo, todo mundo junto e misturar Você me chama, tô pronto, vem no céu Se me liga já quero te encontrar Canta comigo, vai! Tudo és meu bem Querer Nem o que? Nem o que? Vou gritar Pra quem? Pra não dormir Que te desejo O foda é que você de mim não sai Será que é de xin? Desse jeito, vai! Vamos ver Vamos dar mais um gole na gelada Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Bora meu grande amigo Eu juro E parceiro É bem Vinte e um Mais várias horas extra Desse medo Agora deu vontade de beber Vinte e um daquele jeito, papai Eu juro Eu tentei Quem sabe canta comigo agora, vai Só vocês Vinte e um Eu sei Vai! 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 Será que é de xin? Vamos ver Vamos de novo Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Meu padrinho Evandro Vinho Eu juro Eu tentei É o homem que comanda os CDs Alguém dos do Maestro Nos automotivos na Praça do Panorama 21 Aí representa, Evandro Eu juro Até te evitei E a CB mais furiosa do momento Essa oficina eu sei O Carolzinho Moral O Leozinho Bandido Eu sou o perigo Antônio Saci 60 Genésio do Palio Moral Eu sou o perigo Esté Bandido Que pede bis Que chama por você Vai! Meu coração Que é mais O daqui a pouquinho Tem o rock do José Que pede bis Que chama por você Ché pra beber Quem não tem hora pra chegar em casa Dá um grito pra mim Que eu quero ouvir Bora lá Canta comigo você Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Ciclone, ciclone Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de hoje Agora deu cílio Vamos tomar uma agora Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Amigo Paulinho da 160 Júlio da 150 Capacete moral Mas veio você Alô Fabrício O homem da Duke Gold E do Patinho O que? O que é o amor Pra alguém Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tu quis saber Vem Fandro Vamos mais um Vamos mais Três, dois, um As melhores Maestro DJ Valdo Alves Nosso parabéns à diretoria da Associação de Maradona de Maramá Vou resgatar essa tradição mais uma vez Talvez você já sabe Amigo Marcos Moura Muito obrigado você Marcos A tradição continue trazendo O caminho e o ciclone Sexta Hoje no sábado invadindo Já o domingo Porque hoje tem um bingão Pra galera Um bingão de muito dinheiro No seu bolso Aquele sentimento Aquele sentimento Orgulho de muito Você que tá liso Meu irmão Pelo amor de mim Vem pra Maramá Hoje no domingo Só atrapalhou Nossa história Chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Quem sabe e canta vai Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem agora Mostra Escrito numa tatuagem de amor Quem já fez uma tatuagem de amor Aí na verdade Quem já fez Eu ainda tenho seu nome Alô Padre de Presão Pra mim um dos menores Tenho seu nome O Diego A.L. também A Bia A Clícia Escrito numa tatuagem A Clívia O Olê E junto com a gente Juntos está seu nome Amém O G.B. Silvão Ciclo Dá-lhe maestro DJ Valdo Alves Eu não me vou acostumar O que é família? A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no seu O amigo Ujé O Gil Perdido pra atender Mas acho O Maurírio E o Beto Junto com a gente Jornal Beto A não é Beto A ouve o quê? A ouve o sábado Com o Miquelado Sem a primeira dama A Vandressa Cunha Junto com a gente Ouvir a sua voz Alô Maralô Digo alô Como vai? E você responde Como acha É aquele tempo que dá sede, muita gente Vivi com outra, juro voltar, deu jeito Tudo conveniente, é só baixar o CD O trabalho que tu vai ter é só comprar cerveja Como sabe se aprender Tá tudo ao vivo Na festa de Maralá O melhor canal de aparelhagem Sempre em nome de Amix C10 Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Canta Te terá que foi felicidade Para toda a família do Boteco do Garapo Jerez de Bóris Bora meu Jerez, representa garoto Fotos de uma paixão Renatina por ali dançando tudo e mais uma Pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Abraça ela e canta Juntos sonhamos, juntos estar Não tinha o direito Mas vou acessando Desde que canta essa música do começo ao fim Pra frente pra frente E pra frente por tudo acabar Chora, chora, chora Choro em silêncio Choro por ti Se errou pra quem insistir Choro em silêncio Carlos Soluções Choro ouve O melhor áudio do Brasil A solidão te enlouquecer E sem nós dois nada é ir Vila Marauá O maestro Chegou Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade Respeito e profissionalismo Absoluto Absoluto Agora a gente vai cacetar um pouquinho Eu já sei que tu olhou ela desde o começo Aproveita, chama ela pra avançar agora no ciclone É ciclone Agora é hora de recomeçar Tu não Lembro que chorei por você Lembro que Alguém sabe cantar essa música? Sabe, gente? Quero ouvir vocês agora, meu Agora vai se arrepender Muito bem Abraça o teu bebê, vai Chama ela no colinho Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Ciclone Maestro DJ Valdo Alves Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vem se arrepender Então Antes de ir Um abraço pra Sheila Me diga Promontem de São João da Ponta Amigos de São João da Ponta e Pesa Aqui na festa da Vila Maramá Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Então Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma salvação Você tem duas opções Ou você dança Me convide Ou você bebe Vai Se eu tô derrubado Abraça o teu amigo cachaceiro O teu amigo cachaceiro O teu amigo que tem um coração cachorro Tu vai abraçar ele agora, vai Era você na outra mesa Acompanhar Você conhece seu amigo melhor Que até a família dele Eu sei Esse coração cachorro O teu amigo que tem um coração cachorro Canta com ele agora, vai Eu vou te ver São vocês Coração Coração do Guigo dos Foros Coração do Guigo dos Foros Uma sofrência lá A cada chance que você Uma dose e um cedo Tá no tempo do cedo Tá quase chegando O tempo tá correndo Quem nunca tomou Um batido de cedo Um lugar na mão de curuçá Meu irmão Pena bolinha Só vendo Vou arriscar Pra arriscar O não que eu ia ganhar Canta Maraua Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Alô Bertinho Pá que rainha das águas Que nunca vai ser nunca E pra sempre GG 360 de Curuzá Quem é que não tem uma ex Batata louco do palio ordinário Cabeça mesmo E a Marcela e a Fernanda chorando Canta a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre Cê talvez Canta assim Quem é que não tem uma ex E agora Parece que cê sente cheiro De bebida de longe Sabe Essa música é da na boca De muita gente No coração E na tela do celular Meu irmão Me perguntando aonde Festão de Mara Lago Sabe onde minha saudade aberta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Quem sabe que até é assim Amanhã no ponte da Ana Rafael Minkes Ronaldo Pequeno Mestre Família Saberam o cross mal criado E o surfista prateado E aí Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo Meu padrinho Rony É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Rony do Mercadinho São João Canta Rony Canta Rony Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei Rafa Gumi Seja mais Jogão 3D Só não vai chorar Jogão Pois em você Encontro a minha paz Olha o Juninho Pressão aqui do lado esquerdo Sem quem sou Bora o Juninho Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Que busca ali Mas sei que um dia Vamos se encontrar Depois E a gente pode até A gente vai se amar Mais eu Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais Aproveita pra dançar com ela O amigo Cafagaz O dinheiro da mente Da cidade de Curuzão Pediu e chegou na hora Bora cafar você garoto Saudade ficou O tempo nos afastou Que música hein galera Hoje no CD O Kiko Vai curtir lá no supermercado Santa Fé Ele é Paulina Essa canção O amigo Galo e ela aí Já no circuito Só pra você Bola a segurança O Neibala O Patrick Pressão O melhor da região O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu todo novo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Amigo Miquinho Brunca Eu tô querendo uma conversa Os bombonzeiros do amor Hoje eu não sei tudo Sei que tá esperando Estamos aceitando o Pix Viu? Mas eu tô correndo Só que cai na conta do GG Hoje não é verdade Hoje não tem vilão Hoje não tem vídeo Não tem patéia Não tem patéia Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro O Paulinho da 160 O Julio da 150 Alô Capacete de Moral Você é o Fabricinho da Duke Golden Obrigado a vocês São dois corações Disputando quem é o mais forte Ciclone Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Do troco O Igor Moral O Leozinho Bandido Você sabe que a gente O Toninho da 160 Genésio do Pânio Moral Esté Bandido Coração da Joelma E do Bebeck Procurando o forte Calma Joelma Não chora, mulher São dois corações Disputando quem é o mais forte A música que retrata a vida de muita gente Suas palavras Quando o relacionamento acaba E você não tem culpa Mas você Canta essa música Eu não tô feliz Você também A gente Não ligue pra fofoca Viva o seu relacionamento Tudo fora do normal O Barbudo é posto O Barbudo fazendo aniversário hoje Parabéns, Barbudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Mas aí depois que termina E você não tem culpa É assim Dou a quem doer Nunca doer Tchau, bebê Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Já, já tem o rock do Jozinha Dou a quem doer Nunca doer Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou O neto flamou E a dona Ana Luísa flamou também Com a gente Júnior Obrigado De tirar Essa família que tá hoje Gostinho do Caminhão Se colou de tudo Eu saio Um abraço do voto Alôzinho Olha ele acabou de chegar Cabeça branca E a mulherada de copo E a mulherada de copo Luísa Luís Caminhão O que é o Bicho está pressão O champanhe que em branco é o cabeça branco Porque novinha na hora da serve Junto com as amigas o coroa nunca aparece Vamos nessa Wilton do Gol Veneno De terra alta Até você falar que Que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Vou suportar Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu O cara ama tanto essa mulher que ele não consegue terminar o relacionamento Olha aí E ele fala pra ela É doido Isso que é sofrer Termina comigo Levando o vírus Calma aí o teu coração Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo O topete pra mim Eu sou a primeira dama Adriane O Ezequiel Todo mundo Lá na vila Capuzino Tô quase desistindo Todo mundo em peso com a gente mesmo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã É tu não hoje Aqui é pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho É pra se dar uma forra pra ela agora? É pra se dar uma forra pra ela agora, pegar ela pra dançar um pouquinho, viu? Já já vai embrasar de novo É pra ser escondido E quando isso aproveita, puxa ela pra dançar Vamos que vamos! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Carol, Lucínia O Heraldo também do Opat Valeu você! A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Se eu não posso ter Fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Família Caixa Baixa de Curuçá E Alex Macedo Tal da Nike de Curuçá Gerente Boris do Boteco do Garapa Bebe com vontade Wilton do Governo Que vai se mudar Sequência do Nélis e da Loureira Frente a frente comigo Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Sabe que é nóis É nóis hoje, é nóis amanhã Vai ser nóis sim Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Eu também E aí Marauá! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Cacetada, mano! Sai com aquela sua amiga Aproveita pra beber pra dançar Diz que o bom da vida é ser solteiro O Douglas com a professora Adriana Procurar aí O Carrocínio Moral O Igor Moral O Leozinho Bandido Mas quatro ou cinco O Antônio 160 Genésio do Pai do Moral E a Esther Bandido também Aí lembrou de mim Não teve jeito Sábado e domingo Tem o Maestro Valdo Alves Em Cachoeira O Duaralino Marajou No Festival No Bacuri Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Segundo de fevereiro Corberto Cai e salva Santa Bárbara Perfeito que Recebe o Maestro Mais uma Eu era Dia 13 de fevereiro No Ponte da Ana E Curuzão Você se lembra Que a gente Dia 19 E vai voltar Jusateu E Marapone Pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Pra tocar no bairro Alde Será que agora Bola a segurança E toda a nossa família E aí Você tá duvidando de quê Evando o vírus Por que tá assim Evando, hein Se ainda não tá bom E diz Quem sabe que anda Se falta alguma coisa Pra você Só você Quer que eu faça show O quê Pra poder contar Os pingos da chuva E ver que cada gota É um te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Tem gente que chora Faz isso não Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Tem muito casal que se encontra Depois de muito tempo Em uma festa Com essa sequência Volta na hora Que beija-flor E ele lhe apresenta amor E diz que o frio É uma fase ruim Que ela era Por um jardim Saudade de você Obrigado por ter vindo Afinal de contas É o produtor do valor E todo o seu calor Bora gerente Bora tesão Ai que saudade De um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Beijo de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo As batidas não param Elas se transformam Fora girando Fora girando Cabeirão Ciclone Tudo Banda Amazô Aí teu coração bate mais forte agora Toma bebê É pra gente beber mais um pouquinho Mais um pouquinho Quem só me canta Quero ver vocês Vai Vai, vai Vim você passar Se apaixonou, não foi? Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você é só você É meu grande amor Esperei você O representante está na área Lá no bar do cupim Toma com a objetiva no bar do cupim Obrigado vocês aí Você não voltou Você não voltou Coração ficou na triste solidão Só você Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo As minhas paixões Olha que a fase desse tempo O cara dançava o brega Sem a falbação O meu primeiro É o tempo O cara dançava o berro Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Amigo Barbundo É posse do Barbundo Ele que tá no berço hoje E veio comemorar o seu aniversário Aqui na festa O Davi Namara Genésio Moral É fã do vidro Saque comigo Dá-lhe maestro DJ Valdo Alves Canta comigo Sou Sou louca por ti Yuri Soares também O Francinaldo Meu desejo Rei dos cortes O ânimo do gol Mal criado Nunca te O eu que dá posse Dos parceiros Não adianta mentir O coração como é que tá aí Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão É o Valdo e o Juninho É tocando Tocando pra nós Aqui no Camilhão O furacão do som Ciclone Ciclone Primeiro amor Hoje eu vou curtir Tô pra curtir Ciclone toca pra mim Toca aí Ciclone O furacão do som Camilhão do não DJ Zedilsen de El São os melhores Diz O DJ referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro de Curuça Pra se falar de amor Primeiro Tem que se amar O Paulinho da 160 Eu já vivi o amor O Júlio Da 160 Capacete moral Fabricina do Kigolden E a família SMDC de Terralde Eu não me vejo mais Me entregando a outra Você Você Feriu meus sentimentos Mentiu Família Caixa Baixa de Curuça E Alex Macedo O Ian Delas veio hoje Até que filma foda Você Feriu meus sentimentos O Yuri do Posto com a gente Você E outro amor Amigos da Vila Burajá Falou o Jogão Prepara o nosso resenho Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor O amigo Loro Da equipe Descanso de Carroça Hoje é o aniversário Eterno, Júlio Eu quero o teu amor Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver Só falta você Só falta você No meu coração Volta eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim O amigo Galo e a Laís O Frente a V Olha o Kiko dos Fogos Faz tempo que eu não vejo Ele dançar com a Paulina O Gabrielzinho O que me Ante a V Manda A Ciclone Lindo amazão Ciclone 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 Vamos completar o CD de hoje com o Marcante Segurando também um pouquinho O rock mais aguardado no momento, tá bom, gente? Fazendo essa parceria hoje, Mauro Alves e rock do Josimar Sequência pra ele, vamos segurar só um pouquinho Amigo Rafa Gomi Canado Lembra dos velhos tempos do rock lá no Tapanã E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz, vou embora, amor, me deixa só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalma E és um sonho de prazer Oh, 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 de prazer Oh, 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 de prazer E toda noite em minha cama Meu parceiro Vitor também O nosso engenheiro da Prefeitura Municipal do Encurusão E eu, oh, 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 oh Tá curtindo o festão da Vila Mararalé Fico a noite sozinho aqui Sem o que? Sem teus carinhos Sem você, meu amor Pensando e chorando por ti Não deixe assim Só vivo do que passou Quero te amar Quero te beijar Pense mais uma vez Não me deixe, meu amor Quero te sentir Não esquece o limite Vou só te amar Vou me envolver Com o novo super pop Vou amar você O águia de fogo A inovação DJ, N6, Juninho Super pop Vou só... Olha aí família Convida todo mundo O cara vilhaco Os dois mil e vinte e dois Com o novo super pop Dia 12 e 19 de fevereiro No Palácio Aspoio Abadá único Para os Dois finais de semana Chegou pronto Abadá Dia 19 e dia 12 Já tem um passaporte Para você Ingressar nas festas Amor Abadá limitados Marcando melody Não visto errado Viu? Quantidade e qualidade É como os vinhagos Fico a noite sozinho aqui Sem você, meu amor Pensando e chorando por ti Não deixe assim Só vivo do que passou Quero te beijar Quero te amar E se mais uma vez Não me deixe Meu amor Quem te sentiu Quem é Godfog? Vou só te amar Vou me envolver Com o novo super pop Eu vou amar você Com a H de fogo Sempre em nome de Everton Designer Boris Designer Site Melody Brasil Site Melody Pará Site Melody Belém Top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube Tchau Tchau